Olá, eu sou Mauro Tanaka, eu sou músico, educador e luthier. Luthier é aquela pessoa que constrói instrumentos musicais. Eu sou do grupo Escalafobéticos, que a gente faz música com instrumentos musicais feitos a partir de objetos do cotidiano. E eu estou aqui hoje a convite do Instituto Estre de Educação Ambiental para ensinar vocês a construírem um instrumento musical feito a partir de um objeto que poderia estar descartado no lixo. Um instrumento que a gente vai construir se chama assalato. Ele é um instrumento de percussão africano, de origem africana, muito comum em Gana, Mali e Senegal. Lá ele é feito com essas cabaças aqui, de uma planta que dá lá e ele tem esse som aqui, ó. Tá bom? Só que a gente vai construir usando tampinhas de garrafa pet. Bom, para construir esse nosso assalato feito desse material reciclável, a gente vai precisar de quatro tampinhas, quatro tampinhas de garrafa pet. Precisamos de quatro dessas daqui e vamos precisar de duas garrafas. Duas garrafas. Vamos para a construção do que seria uma dessa bolinha aqui. Então vou ensinar vocês a construir uma dessa daqui e depois a gente transfere para construir a outra. A gente vai precisar pegar a garrafa e cortar ela bem aqui com uma serra. Ou pode ser com uma tesoura de ponta ou com uma faca de serra que você tem em casa. Eu vou mostrar como é que eu fiz aqui. Então a gente vai cortar esse pedaço aqui. Eu vou mostrar como é que eu fiz aqui. Bom, ficou assim. Depois de serrado, a gente passa uma lixa para deixar uniforme aqui, né? E aí fica assim. Com uma... Veja só como é que está, né? Uma está aqui na rosca e a outra está aqui fora. A gente vai encaixar ela aqui apertando bem. Pode tentar dar uma volta, apertar e aperta com força. Chama alguém para te ajudar para que ela fique encaixada, tá? Então, ó. Depois que você encaixou, vai ficar assim o que seria a sua bolinha, né? Então ficou assim. Um lado está encaixado do lado que a gente serrou e o outro lado aqui está com a rosca, né? Então, ó. Está vendo? Então, a gente vai pegar uma tesoura com ponta e desse lado aqui, aonde está a rosca, ó. Está a rosca aqui, né? Desse lado que está a rosca, a gente vai cavar aqui. Vai abrir um furo, tá bom? Vai com cuidado. Chama um adulto para te ajudar. Se não tiver um adulto para te ajudar, faz isso com cuidado. Apoia numa mesa, né? E vai cavando aqui o buraco. Como eu disse, a gente precisa de quatro, né? Quatro tampinhas. Então, a gente fez detalhadamente uma bolinha. Agora, você repete o processo todo. Faz a outra bolinha igual, né? Está aqui um lado com a rosca, o outro lado encaixado. Aqui. E aí, abre o furo na outra para a gente passar o cordão, tá legal? Depois que a gente abriu o buraco lá na tampinha, a gente pega o cordão, passa aqui e dá um nó. Tá bom? Ó, dá um nó aqui por dentro. Vai ficar assim. E aí, você volta ele aqui. E rosqueia. Então, vai ficar assim, tá bom? E aí, faz a mesma coisa para o outro lado. Então, passando a mesma coisa para o outro lado. Está aqui um conjunto. Passa o cordão aqui. Dá um nó. Põe aqui. E rosqueia. E aí, vai ficar assim. Tá legal? Vamos para a próxima etapa. Depois que você passou o cordão e fez esse conjunto aqui, ó. A gente vai abrir isso. Tem aqui uma cavidade, né? Um espaço vazio. Você vai pegar um punhado. Eu estou usando aqui miçangas. Eu estou usando aqui miçangas. Está vendo? Pode ser arroz. Pode ser sagu. Pode ser feijão. Coloca um punhadinho de miçanga. Ou de arroz. Ou de algum... Pode ser pedrinha também. Pedrinhas pequenininhas. De forma que ele fique parecendo um chocalho, assim, ó. E aí, faz a mesma coisa do outro lado. Então, você vai ter dois chocalhos ligados por uma cordinha. Então, ficou assim, né? Agora, vem um ajuste que a gente precisa fazer do tamanho. Então, a gente precisa segurar ele assim. E esse tamanho aqui precisa estar ajustado assim. Então, a gente precisa diminuir, né? Então, a gente vai aqui, abre a nossa tampinha. Ó, as miçangas estão aqui dentro. E a gente diminui aqui o tamanho. Daí, a gente corta essa sobra aqui de cordão. Volta a fechar o nosso instrumento. E agora ele está ajustado. Então, ó. Legal? Então, o ajuste dele é... Você segura ele na mão, assim. Entre o indicador e o médio, aqui. E aí, segura ele assim, ó. E aí, a cordinha fica aqui. E aí, o jeito de tocar é esse aqui, ó. E aí, nós somos os escalofobéticos. Eu sou Mauro. Daniela. E a gente faz música com os objetos do dia a dia, que poderiam estar sendo jogados no lixo. E nós vamos tocar uma música usando esses instrumentos aqui para vocês. Vamos lá? Vamos lá. No tempo que eu era só, que não tinha amor nenhum. Meu coração batia no cinto. No tempo que eu era só, que não tinha amor nenhum. Meu coração batia no cinto. O Instituto Estre acredita na educação como um caminho para a sustentabilidade. E essa atividade que a gente fez faz parte do projeto Cadê o Lixo que Estava Aqui, do Instituto Estre. Tchau, י E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti